Eu vou só marcar quem está aqui. Bom dia, Luísa. Bruno. Bruno, Camila, Duda. Oi. Estou aqui. Sim. Gabriel. Aqui. Giovanni está aí, né, também. Eu estou aqui, ó. Aham. Henrique. Aqui. A Yasmin entrou, a Luana também, a Luara, a Luísa, o Matheus, o Nicolas, a Estela, o Tiago e o Vitor. Só falta o Arthur. Alguém sabe do Arthur? Ele estava na outra aula? Estava. Estava? Acabou de entrar. Arthur. Bom dia, Arthur. Bom, estão todos aí, né? Então, gente, eu quero falar uma coisa. Eu não olhei hoje ainda, mas ontem eu mandei uns recados para vocês pelo grupo do WhatsApp, tá? Porque o seguinte, assim, eu não recebi ainda todas as tarefas. Até ontem à noite eu não tinha recebido todas as atividades, aquelas avaliativas de ligação química que eu tinha botado lá no Clésio, tá? E assim... Eu mandei a minha. Aquela atividade, mandasse quando? Mandei ontem. Ontem à noite? Sim, não faz antes da noite. Pode ir de ir ainda. Não recebi. Eu até ia mandar para ti... Eu vou... Calma, eu vou olhar hoje de novo, depois eu te falo no grupo lá, tá? Eu tenho uma grande chance de ter dado errado, porque na hora minha internet estava caindo direto, assim. Ficava dez minutos ligada e caí. Tá, então... Então, deixa eu falar uma coisa. Essa atividade, ela já foi mandada antes do ciclone, tá? Aí, depois do ciclone, eu dei mais um tempo para fazer, né? Na quinta-feira, lembra que eu falei para vocês? Ó, vou dar mais um tempo, vou dar até terça-feira que vem, né? Porque o prazo já encerrava, acho que na quinta mesmo. Aí eu dei mais até terça-feira, era isso aí, era até o dia dois, eu dei até hoje, certo? Então, vocês têm até hoje, a meia-noite, para entregar a tarefa, tá? E a atividade avaliativa. Só que eu quero conversar uma coisa muito séria com vocês, gente. Vocês estão indo para o ensino médio, certo? E vão, todos, pelo menos, se depender de mim, todos vão para o ensino médio, tá? Só que assim, ó, não se enganem, pessoal. Eu pedi tanto para vocês, façam essas atividades, façam as provas com honestidade, porque eu acho que, assim, não tem coisa pior do que a gente se enganar, tá? E aí, tem gente na atividade avaliativa que, assim, nem acertou tudo. Mas só pelo fato de ter feito, realmente, com as suas palavras, com aquilo que eu tinha explicado, com o que tinha no livro, certo? Eu aumentei a nota, eu não dei a nota que o cara tirou, eu dei uma nota maior para ele. Certo? Agora tem gente que vem nas respostas falando de eletronegatividade. Vocês têm outro professor de química? Porque eu não ensinei eletronegatividade ainda. Quem é que sabe aqui o que é eletronegatividade? Sei, não. Mas se é. Pois é, mas está na resposta de muita gente. E aqueles que estão na resposta a isso, vão ter nota descontada. Porque não sabem o que é, gente. Eu não expliquei, eu não ensinei o que é eletronegatividade. Isso prova o quê para mim? Hein? O que é que prova para mim? Que a pessoa... Pesquisou e não... Pesquisar, pesquisar, não é o problema. Certo? Porque eu não sou ingênua de achar que não pesquisa. O problema é se enganar. É isso que eu queria, assim, trabalhar muito bem com vocês. Porque conteúdo de química vocês vão aprender para o resto da vida. E vão aprender a hora que quiser. E se não quiser, não vão aprender. Vão aprender outras coisas. Enfim. Escola não é só para ensinar conteúdo. Tá? Então, assim, não se enganem. Se quiserem pesquisar, se quiserem copiar. Mas pelo menos saibam o que é. Entendeu? Então, assim, se o aluno tivesse colocado, assim, para mim, ó. Ah, porque tem baixa eletronegatividade. E ele me dissesse. Ali mesmo, né? Porque daí ele ia mostrar para mim que ele teve curiosidade. Ele leu lá, baixa ou alta eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Aí colocasse lá entre parênteses. Sabe? O que era eletronegatividade? Eu ia ver que esse cara estava estudando. Para mim, tanto faz se ele pesquisa. Sabe? É uma forma de aprender. Agora, só colocar lá. Sabe? Que tem eletronegatividade. Aí, a ligação metálica é aquela que ocorre. Eu fico rindo, tá? Quando eu estou corrigindo. Que ocorre com elementos que não tem o subnível eletrônico D completo e o S é incompleto. O D completo e o S incompleto. O cara não sabe isso. Eu não expliquei elemento de transição. Lembra que eu disse que era uma coisa para o ensino médio? Que eu não ia complicar mais a vida de vocês. Mais do que eu já complico, porque eu dou um pouco mais do que era para dar. Certo? Então, gente, não se enganem. Porque eu não sou ingênua de achar que vocês não vão pesquisar na internet. Mas até a pesquisa na internet tem que ser com qualidade. Certo? É igual um aluno uma vez para mim que... Ah, porque a prole, porque a prole, a prole da... A espécie não cuida da prole, não sei o quê. Aí lá pelas tantas... Eu disse que essa criança não sabe o que é prole. Né? Aí lá pelas tantas eu perguntei o que é prole. Não sei. Então, que trabalho que ele fez? Vocês conseguem entender isso? Então, assim, ó. Eu deixei bem claro. O Vitor foi um... Acho que foi o Vitor. Não tenho certeza. Que foi lá e me perguntou uma questão. Eu expliquei. Acho que o Henrique também me perguntou uma questão. Eu fui lá, expliquei o que que era. Tem um grupo para isso. Né? Estão fazendo tarefa, não sabem o que é. Pronto, vai lá e pesquisa. Mas, assim, ó. A preguiça de pegar o livro e ler o que é uma ligação metálica, vai lá para a internet e copia um texto que não sabe o que é. Não sabe o que é eletronegatividade. Aí, como as questões é de bancos de dados, óbvio que vão achar na internet. Mas aí acho também com a resposta um pouco diferente. Tipo assim, ali na minha eu estou pedindo a fórmula e o cara acha lá na internet e não está dando a fórmula. Só diz o que é. Pronto, a resposta já não está mais completa, entenderam? Então, tomem cuidado com isso. Vocês sabem que eu me disponho a explicar, até na hora da prova, se for preciso. Meu negócio não é que vocês tirem nota boa só. Por mim, passava todo mundo. Entenderam? Eu quero que aprendam. Então, aprendam a aprender, certo? E copiar cegamente uma coisa da internet não é aprender. É preferível que peça para mim que eu explique tintim por tintim e vocês aí aprendam e façam. Vou dar dez do mesmo jeito, tá? Mas pelo menos aprenderam. Não fica aquela coisa de, eu nem sei o que é isso e eu estou escrevendo ali. Sabe? Não façam mais isso. Não, comigo eu não sei, né? Mas comigo vocês sabem o que vocês podem perguntar. Certo? O que vocês podem perguntar, o que vocês podem tirar dúvida até na hora da prova. Eu não vou dar a resposta, sim, mas eu vou tentar explicar para que vocês cheguem nela, porque isso é importante. Quando vão fazer uma tarefa também, cuidem para não ficar copiando coisa que não sabe o que é. Não se enganem, gente. Já tem tanta gente enganando a gente, né? A gente também vai se enganar? Não, né? Esse mundo já é uma enganação aí, vamos nós também nos enganar? Não, né? Por favor. Então, assim, se vai copiar alguma coisa, pelo menos assim, ó. Ah, tá. Ah, apareceu isso aqui, eletronegatividade. O que é que é isso? Sabe? Vai lá, vai pesquisar. Vai botar ali para mostrar para o professor que copiou, mas foi atrás do que era para entender. Certo? Porque senão fica difícil. E é para a vida de vocês, não é para a minha. A minha está beirando, está indo para o fim. A de vocês ainda está começando. Tá? Como diz aquela do ciclo de vida, lembra o ciclo vital? Uma vez eu perguntei, há uns anos aí atrás, para uma turma de sexto ano, não foi a de vocês. Eu era bem mais nova, né? Eu perguntei, ciclo vital tal, em que fase do ciclo vital a professora está? Para morrer. Foi muito engraçado. Está para morrer já. Já passou da fase de se reproduzir, de tudo. Agora, só a morte. Gente, seguinte. Nós vamos continuar com o nosso exercício. Vocês sabem que vocês têm uma prova na quinta-feira, né? Tem uma provinha na quinta-feira. E tem que fazer o exercício da atividade avaliativa para me entregar a quem não entregou ainda. A do Henrique. Veio lá um endereço para eu copiar. Não consegui entrar, Henrique. Não tem jeito de abrir aquilo. Então, eu não recebi a tua tarefa, porque eu não consegui abrir. Eu já te avisei pelo... Eu acho que agora tu consegue. Hã? Eu acho que agora tu consegue. Estava falando que concedeu acesso aí. Eu fui lá e consegui. É, eu pedi, né? Para ti conceder o acesso. Então, aí hoje eu vou entrar para ver quem fez e o que fizeram e tal, né? Outra coisa. Aí é para o Lins. Lins, pelo amor de Deus. Digita as tuas coisas. É muito difícil de ler. Porque tu escreve pequenininho, daí eu vou aumentar, daí sai fora de foco, fica tudo de pedacinho para me corrigir. É um parto corrigir as tuas tarefas. Então, tenta digitar ou então escrever com letra de forma maior, que fique, entendeu? Porque fica bem difícil de corrigir. E, por favor, mandem pelo Classroom. Se não, eu vou ficar... Eu estava falando ontem, né, no grupo. Me desorganiza e eu tenho uma coisa aqui, outra lá, outra colar. É muito ruim. Um no Whats, o outro no e-mail, o outro no Classroom. Dá um rolo. É muito... Para o professor, eu não tenho uma turma só, né? Fica bem chato, bem ruim de corrigir, tá? Então, procurem fazer isso nas próximas atividades, tá bom? Então, vamos lá terminar os nossos exercícios. A gente estava fazendo exercícios sobre substâncias e misturas, certo? Aí, eu só queria dar uma revisada aqui com vocês, tá? Mostrar umas coisas aqui para vocês e vocês vão me responder, tá bom? Aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo esse vidro aqui? Todo mundo está vendo? Sim. Então, deixa eu ver aqui o que eu botei aqui, que eu escrevi aqui, ó. Nesse aqui, presta atenção. Esse aqui tem açúcar, água, açúcar, água e vinagre. Nisso aqui. Quantas fases vocês veem aqui? Três. Ah, não. Três. Uma. Uma. Vê uma. Fase. Uma fase. Uma fase. Sim. Isso aqui é uma substância ou uma mistura? Uma mistura. Uma mistura. Então, se ela tem uma fase, ela é... Homogênea. Ela é... Isso é uma mistura homogênea. É uma solução, né? É uma mistura homogênea. Tem uma fase. É monofásica, certo? Monofásica. Entenderam? Tá? Então, esse aqui é uma... É um sistema, é uma mistura homogênea e, portanto, monofásica. Certo? Certo? Quantos componentes tem aqui? Três. Três. Tem água, tem açúcar e tem vinagre. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Agora, essa aqui, ó. Quantas fases tem esse sistema aqui? Vizinho ou duas? Duas. Duas fases. Agora, deixa eu dizer pra vocês o que que tá misturado aqui nesse sistema. Aqui tem álcool, vinagre, água e óleo. Tá? Isso aqui é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. 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 Quantos componentes tem aqui? Quatro. Quatro componentes. Tem óleo, água, vinagre e álcool. Certo? Então, quatro componentes, duas fases. É um sistema bifásico, certo? Porque eu vejo duas fases distintas, né? Mistura heterogênea, sistema heterogêneo, né? É bifásico e tem quatro componentes. Água, álcool, vinagre e óleo. Certo? Agora aqui, ó. Esse aqui, o que que eu disse que tinha aqui mesmo? Eu já até esqueci. Álcool, vinagre e óleo e água. Não, esse aqui não. Ah, tá. Esse aí é água. Água, açúcar e álcool. Água, açúcar e álcool. Vinagre, vinagre, vinagre. Não é álcool. Vinagre. Deixa eu ver. Vinagre. Aqui, ó. Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Aqui é um sistema monofase. Tá? Agora eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Estão vendo? Sim. Tá? Uma pedra. Essa pedra aqui, ela é uma substância ou uma mistura? Uma mistura. Uma mistura, tá? É uma mistura e eu vejo nessa mistura aqui, gente. Ó, eu vejo nessa mistura, ó. Essa fase preta aqui, tá? Que é mica. Essa fase mais rosinha aqui, ó. Que é feudispato. E essa fase aqui, deixa eu ver se eu botar aqui. Vou botar aqui pra dar o brilho aqui, pra mostrar pra vocês. Ai, é ruim isso aqui, né? Estão vendo uma partezinha aqui, ó. Mais brilhosinha, assim, ó. Aqui, ó. Esse é o quartzo. Tá? Então, preste atenção. Essa pedra é uma mistura e tem três fases. Quartzo, que é o brilhosinho, tá? O mineral brilhoso, mais transparente. O feudispato, que é meio rosadinho, assim, meio bejizinho. E a mica, que é preta, tá? Então, tem três fases aqui, certo? Ó. Eu vou pegar isso aqui e vou botar aqui. Ó. Pronto. Ah, baderna, né? Ó. Agora eu tenho um sistema aqui que não é mais monofásico. Tá? Não é. Quantas fases tem aqui agora? Quatro. Quatro fases. Isso mesmo. Tem a fase. A fase aqui, que é a solução, né? Que é uma fase só. Né? Essa fase aqui, a solução é uma fase só. Que é a mistura de água, vinagre e o que mais? Sempre esqueço. Água, vinagre e... Açúcar, tá? E agora, né? Ela... Então, isso aqui representa uma fase. E agora ela tem mais o granito aqui dentro. Que tem três fases. O quartzo, o feudispato e a mica. Então, isso aqui tem quatro fases. Quantos componentes? Oito. Água. Açúcar. Vinagre. Quartzo. Feudispato. E mica. Seis com o... Eu quero saber, todo mundo entendeu isso bem direitinho? Sim. Tá? Porque isso cai na prova. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso exercício para a gente terminar de fazer aqui. Todo mundo está com o exercício aí aberto, alguma coisa assim? Para continuar corrigindo? Peguem lá. Opa. Eu vou botar aqui no... Ai, como é? No PowerPoint para ficar melhor para vocês verem. Eu corrigi... Eu corrigi... Esse aqui eu corrigi já? Sim. Sim? Tá. O profe, esse exercício é para que entregar? Não, esse aqui a gente está corrigindo em sala, tá? Esse aqui eu corrigi? Sim. Sim. E esse? Não, esse aqui não. Então, vamos lá. A seguir, tem-se quatro sistemas formados por três tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas diferentes. Então, isso aqui é um tipo de átomo, tá? Essa bolinha preta é outro tipo de átomo, certo? E essas bolinhas brancas são outro tipo de átomo, certo? Então, vamos ver nesses sistemas aqui, ó, o que que está perguntando, tá? Sobre os sistemas, responda ao que se pede. Quais formados por substâncias simples? Então, vamos ver aqui nesse sistema, quais são os sistemas aqui, ou qual o sistema aqui, que é formado por substâncias simples, só simples, tá? Esse aqui é formado por substâncias simples? Não. Não. Por quê? Porque as moléculas têm dois átomos diferentes, certo? Esse aqui é formado por substâncias simples? Esse sistema? Sim. Sim. Sim, não tem nenhuma substância composta aqui, né? São todas simples, certo? Esse sistema aqui é formado só por substâncias simples? Não. Não, né? Essa é composta, essa é composta, e essa daqui é igual a essa aqui, é composta. Então, esse aqui é formado por substâncias compostas e simples. Esse aqui é formado só por substâncias simples? Sim. Sim, né? Porque essa substância aqui, ó, é uma substância simples, e essa aqui também é uma substância simples. Então, quais formados por substâncias simples? Dois e o quatro. Dois e o quatro. Quais representam apenas substâncias compostas? Um. Só um, né? Porque o três aqui, ó, apresenta uma substância simples aqui no meio, né? Então, só um, que só tem substância composta. Quais ou qual é ou são misturas? Isso aqui é uma mistura? As moléculas são diferentes aqui? As moléculas são diferentes? Sim. Não, gente, as moléculas são todas iguais, ó. Todas desse tipo aqui, ó. Ó. Não tem nenhuma molécula diferente aqui. Elas são todas desse tipinho aqui, ó. Formadas por um átomo pretinho e um átomo xadrezinho. Então, isso aqui é uma substância composta. Então, isso aqui é uma substância composta. Essa aqui é uma mistura? Sim. Sim. Porque aqui, ó, eu tenho moléculas desse tipo aqui, ó, com um átomo pretinho e outro xadrezinho. Tenho molécula formada por dois átomos pretinho e tenho moléculas formadas por três átomos pretinho e um xadrezinho. Então, isso aqui, como eu tenho moléculas, substâncias diferentes aqui dentro, eu tenho uma mistura. Esse aqui é uma mistura? Sim. Sim. É uma mistura esse aqui? Sim. Sim, né? Você olha aqui. Eu tenho essa substância aqui, formada por essas moléculas aqui, ó, que são formadas por dois átomos aqui branquinho. E tenho essa substância aqui que é formada por três átomos pretinho. Então, eu tenho substâncias diferentes, moléculas diferentes. Então, eu tenho uma mistura. Essa mistura aqui é formada por duas substâncias simples, certo? Ó, essa substância simples mais essa substância simples formam essa mistura. Esta mistura aqui já é formada por duas substâncias compostas diferentes, né? Uma da outra e uma substância simples, tá? Quantos componentes apresenta cada sistema? Esse sistema aqui apresenta quantos componentes? Ô, pessoal, acorda. Quatro. Não, apresenta quatro moléculas. Dois. Dois? Dois por quê? Cadê a outra molécula aqui de outra substância? Um. Um componente, gente. Eu tenho só uma substância aqui, formada por essas moléculas aqui, ó, que me dizem que essa substância é composta, tá? Eu tenho aqui, ó, uma substância composta, formada por, aqui no caso, uma, duas, três, quatro moléculas. Essas moléculas, cada uma é formada por átomos diferentes. Então, eu tenho uma substância composta, mas eu só tenho uma substância composta aqui. Então, aqui no sistema um, eu tenho um componente, certo? No sistema dois, quantos componentes eu tenho? Um. Um. É uma substância simples ou composta? Simples. Simples, né? Porque as moléculas são formadas por átomos do mesmo tipo, certo? Nesse aqui, quantos componentes eu tenho? Três. Três. Eu tenho esta substância simples, esta substância composta aqui, ó, e esta substância composta. Então, eu tenho três componentes, certo? Nessa aqui, quantos componentes eu tenho? Dois. Dois. E os dois são substâncias simples, porque as moléculas são formadas pelo mesmo tipo de átomo. Certo? Agora, aqui, ó, olhando pra mim, me diga. Quem não tá entendendo essa bagaça aí? Bora. Todo mundo entendendo? Mas é fácil. Acha fácil? Acho. É fácil. Eu, às vezes, eu me confundo, às vezes, mas, depois, eu... O que que tu confundes? Ali, por exemplo, os componentes. Eu confundi, eu falei dois. Tá. Assim, ó, é a Luana, né? Isso. O Luana, assim, ó, tem que pensar assim, ó. Existe, é, existe substâncias e misturas, certo? Aí, tem que pensar assim, escrever lá, fazer um esqueminha. Substâncias. Quando eu tenho umas substâncias, todas as moléculas são iguaizinhas. Ponto final. Certo? Quando eu tenho uma mistura, as moléculas são diferentes, porque eu tenho substâncias diferentes misturadas. Então, as moléculas são diferentes. Então, quando eu olho e vejo que tem, assim, por exemplo, H2O, NaCl, NaOH, tudo junto, eu tenho uma mistura, porque essas moléculas são diferentes umas das outras, certo? Então, mistura, quando as moléculas são diferentes. Eu tenho substâncias diferentes juntas, né? Substância. Quando eu tenho um tipo só de molécula. Certo? Então, tá bom, Matheus? Então, se eu tenho um tipo só de molécula, eu vou olhar que tipo, que jeitão tem essa molécula. Se essa molécula tiver só átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, eu tenho um negócio cheio de O3. Ora, O3 só tem oxigênio, não tem outra coisa. É O, O, O. Certo? Ou O2. É O, O. Certo? Então, eu tenho uma substância simples. Quando eu olho lá para o negocinho, eu tenho só H2O, H2O, H2O. Ora, é uma substância, porque as moléculas são todas iguais. Só que cada molécula é formada por átomos diferentes. Então, é uma substância composta. Certo? Daí, agora, vamos para a mistura. Cada substância que eu tenho aqui, ó, tá? É um componente. Certo? Então, aqui, eu tenho aqui nessa parte líquida aqui, que eu vejo que é uma coisa, não dá para diferenciar o que é. Eu tenho açúcar dissolvido na água e no vinagre. Certo? Eu não consigo ver o açúcar, o vinagre e a água. Né? Mas eu sei que eles estão aqui. E eles são componentes. Açúcar, vinagre e água. Aí, eu tenho aqui dentro uma pedra de granito. A pedra de granito, eu consigo ver uma coisa preta, que é a mica, outra meio rosadinha, assim, meio pejizinha, que é o feudo espato, e uma coisa transparentezinha, que é o quartzo. Certo? Então, esses também são componentes. Então, eu tenho açúcar, água, vinagre, feudo espato, quartzo e mica. tenho seis componentes. Tá? Jóia, Matheus. Certo? Seis componentes. Tá? Quantas fases? Fases é aquilo que eu visualizo. Certo? Eu tô vendo aqui uma água, que eu sei que tem coisa misturada, mas não dá pra ver o que que tá misturado, então essa é uma fase. Depois eu tenho, eu vejo ali o preto, que é a mica, eu vejo o begezinho meio rosado, que é o feudo espato, e vejo o transparente, que é o quartzo. Certo? Então, eu tenho essa fase líquida aqui, que é uma, né? E mais três. Eu tenho quatro fases. Certo? E seis componentes. Tá? Então, isso, pra vocês gravarem bem, você tem que misturar as coisas e pensarem. Componentes é o número de substâncias que eu tenho ali misturado. E fase é aquilo que eu vejo. Certo? Se eu colocasse, ó, aqui, nesse aqui, eu tenho álcool, vinagre, água e óleo. Tenho quatro coisas aqui e tenho duas fases. Certo? Se eu pegar essa pedra aqui, ó, de granito, certo? Ó, vou pegar a bicha aqui. ó, então, aqui eu tenho duas fases, não tem? Essa fase aqui, ó, né? Que tem álcool, vinagre e água. Tem três componentes nessa fase aqui, tá? E o óleo. Então, eu tenho quatro componentes. Duas fases. se eu botar isso aqui, aqui, ó, lá vou eu. Certo? Ó, pronto, botei lá. Agora, vamos ver. Ó, eu tenho aqui, certo? Uma fase composta de três componentes, que é o álcool, o vinagre e a água. Certo? Essa é uma fase. Tenho mais essa fase aqui, que é o óleo. Certo? E tenho mais essas três fases aqui, que é a mica, o quartzo e o feudo espato. Então, quantas fases eu fiquei aqui agora? uma, duas, três, quatro, cinco. Quartzo, mica e feudo espato. Cinco fases eu tenho aqui agora. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho três aqui nessa parte líquida, que é a água, o vinagre e o álcool, certo? Três componentes. Aí eu tenho mais o óleo e aí eu tenho mais o quartzo, a mica e o feudo espato. Eu tenho sete componentes. Tá? Não tinha açúcar também? Nesse aqui não, é esse aqui que tem açúcar. Tá. Tá? Pelo menos eu só tenho anotado aqui. É. Esse aqui é açúcar, água e vinagre. Tá? Porque fica bem gostosinho até. Açúcar, água e vinagre é bem bonzinho. Certo? Vamos para a próxima. Alguma dúvida, gente? Hein? Não. Não? Então tá. Então vamos continuar aqui. Ó, agora aqui, ó. Uma gota da substância pura água pode ser dividida sem perder suas propriedades específicas até ser reduzida a duas substâncias simples? Uma molécula? Átomos? Prótons? É uma mistura? O que vocês acham aqui? Uma molécula? Botei AB. AB, uma molécula. Todo mundo botou molécula? Ou alguém botou outra coisa? Pode dizer pra gente discutir. Quem botou... Quem falou primeiro aí que botou molécula? Eu, Bruno. Bruno. Por que que tu botou molécula, Bruno? Porque você falou na outra aula que eu não lembro direito, mas a molécula era a menor parte de uma mistura, eu acho. De uma substância que conserva as propriedades da substância. Certo? Então, molécula é aquela partezinha assim, se eu pegar H2O, porque a água é H2O, né? Então, se eu pegar uma gota de água, certo? Eu vou ter um... Assim, não sei, eu sabia até, não sei mais, mas milhares e milhares de moléculas de H2O, certo? Se eu for dividindo, 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 dividindo isso aí, tá? Eu vou chegar na molécula de H2O, tá? Essa molécula, molécula de água, né? Essa molécula, que é o H2O, é a menor porção da substância água que ainda conserva as propriedades específicas desta substância. Certo? Se eu partir essa molécula, né? Botar OH pra um lado e um H sozinho do outro, eu já não tenho mais as propriedades da água. Eu já vou ter outra coisa. Eu já vou ter um hidrônio e já vou ter uma hidroxila. Não vou ter mais água. Certo? Então, a menor porção de uma substância que ainda conserva as suas propriedades é a molécula. Certo? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Vou considerar que entenderam. Em um grupo tem apenas, em que grupo tem apenas substâncias compostas? Então, vamos ver. Primeiro grupo aqui, essa substância NaOH. Por quantos elementos químicos essa molécula é formada? Por um, dois, três. Isso aqui é uma substância composta. Essa aqui, essa molécula, H2, é formada por quantos elementos químicos? Um. Por um elemento químico só. Ela tem dois átomos, ela é diatômica, mas ela tem um elemento químico só, que é o hidrogênio. E essa aqui tem dois, também é composta. Agora aqui, essa aqui é composta? Sim. Essa aqui é composta? Sim. E essa aqui é composta? Sim. Sim. Né? Então, é essa opção aqui, ó. Porque essa daqui, todas simples, estão vendo? Né? As moléculaszinhas de cloro só são formadas por cloro. De oxigênio, só por oxigênio. De hidrogênio, só por hidrogênio. Essa daqui, tem essa aqui que é simples, mas essa aqui é composta. E essa aqui é simples. Né? Aqui é um elemento químico, aqui é outro elemento químico, e aqui é uma substância composta. Então, a única alternativa que só tem substância composta é a B. Certo? Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Tá. Então, pessoal, opa, não é isso que eu quero, é isto. Deu, né? Terminou a nossa aula, né? Acabou de acabar. Tá bom. Então, gente, até quinta-feira, tá? Daí quinta-feira vocês vão fazer a provinha. Peguem um rascunho, já deixem do lado. Deixem o livro aberto com a tabela periódica, porque vai ter perguntinha que vocês vão precisar usar a tabela periódica, tá? Então, já deixem a tabela periódica aberta, o livro ali, sem problema, tá? Vai, vai poder usar o livro, tá? E, vai poder usar o livro a tabela periódica e a professora só não quero que não aprendam. É só isso que eu não quero, tá? E a... O que eu ia dizer? Não esqueçam de mandar a tarefa e não copiem coisa que não sabem. Tá bom? Combinado? Combinado. Beijo, então. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau.